Vamos lá, né? Aqui nós vamos ao nosso curso, né? Gestão hoteleira, tá? Então, nesse curso nós vamos conversar sobre vários aspectos interessantes, tá bom? Só que nessa primeira aula eu vou te apresentar o conteúdo, vou apresentar o professor, né? No caso, eu vou te apresentar a metodologia, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo nós vamos conversar mais sobre a apresentação do curso em si, tá bom? Então, assim, eu me chamo Paulo Anderson, tá? Sou professor universitário, professor de cursos profissionalizantes, professor de preparatórios para concursos públicos, certo? E nesse curso eu vou estar com você, te ensinando tudo sobre a gestão hoteleira, tá bom? Então, dentro dos meus cursos eu gosto de mostrar os caminhos, sabe? Então, dentro desse curso você vai aprender dois caminhos dentro da gestão hoteleira. Para ser um colaborador, né? Da área da hotelaria, do turismo e para ser um gestor, certo? Então, você vai ter essa visão de mercado, essa visão mercadológica de atuação, tá bom? Então, eu não quero só aqui te apresentar um conteúdo para você ser um colaborador. Você ser um colaborador, entrar dentro desse mercado e depois buscar ter o conhecimento, ter as habilidades necessárias para alcançar novos cargos, novas funções dentro dessa área de atuação, tá bom? Então, assim, eu estou com a nossa emenda aqui, certo? Eu vou te apresentar, mas no mais nós vamos ver o que? Eu vou até pegar aqui para não ficar virando. Ó, vamos ver características estruturais de um hotel. Então, a gente vai entender como é a estrutura de um hotel, né? Classificação de hotéis, aí vem qualidade no atendimento ao cliente, na experiência do cliente, aí vem a gestão de alimentos, gestão de pessoas, gestão de finanças, planejamento estratégico de hoteleiro, marketing hoteleiro. Então, assim, é para você entrar dentro... Vamos supor, né? Você entra dentro dessa área, tem uma oportunidade dentro de um hotel, do turismo, de uma pousada, como jovem aprendiz. Então, você com esse conhecimento que você vai ter aqui, adquirir aqui, você vai entrar como jovem aprendiz, mas você vai ter o conhecimento para, tipo, se tornar um gestor, se tornar um coordenador, se tornar um gerente, certo? Porque a gente não vai ver só a parte operacional, nós vamos ver também a parte estratégica do desenvolvimento dessas funções dentro dessa área de atuação. Cadê minha caneta, tá bom? Então, qual é a metodologia da aula, professor? A metodologia da aula é... Essa lousa digital aqui, certo? Então, isso daqui vai ser a nossa lousa digital. Então, eu gosto de dar aula nessa modalidade, porque eu acredito que seja dinâmico, eu vou escrevendo como se a gente estivesse mesmo dentro de uma sala de aula, tá bom? Eu não vou colocar aqui vários... Tem muito texto, um slide, não. Vai ser essa aula mais dinâmica, mais interativa, onde eu vou escrevendo, a gente vai conversando, e você vai anotando aí, tá bom? E em relação às aulas, né? As aulas que eu elaboro, normalmente, dentro desses cursos livres, elas possuem no máximo 10 minutos de duração. Pra você estar aqui comigo, você não se distrair, você não ficar... Cadê meu celular? Cadê? Entendeu? 10 minutos, eu acredito que no máximo 10 minutos de aula, eu consiga prender a sua atenção, consiga conquistar, fazer por onde ter a sua atenção. Certo? Então, vai ser nessa modalidade. Então, nosso curso de gestão hoteleira, certo? Essa daqui é o nosso vídeo de apresentação, como eu falei, né? Eu sou meu, eu chamo Paulo Anderson, e a gente pode utilizar essa luta digital como método de aula. As aulas terão duração de no máximo 10 minutos cada aula, tá? Não é o curso, cada aula. E eu vou deixar também aqui o meu e-mail, certo? Claro que no decorrer do curso, você vai dizer, professor, eu tenho essa dúvida aqui. Então, professor, eu quero deixar esse comentário aqui. Poxa, professor, que aula legal. Ou então, professor, eu estou entrando no mercado de trabalho agora. O senhor pode me passar algumas dicas, entendeu? Então, profe, P-R-O-F-E, pauloanderson, arroba gmail.com, certo? Então, esse vai ser o nosso e-mail de contato. Você vai dizer uma sugestão, um comentário, um feedback. Tu é, professor, essa aula eu gostei muito. Ou então, ô, professor, me tira essa dúvida. Eu fiquei com dúvida nesse assunto, então não fica com vergonha, tá bom? É algo complementar. Você vai assistir as aulas, adquirir o conhecimento, mas, normalmente, pode ser que surja alguma dúvida e você não deve ficar com essa dúvida. Você me manda que a gente vai solucionando, tá bom? Então, no mais, é esse o assunto da primeira aula. Esse, no mais, a gente vai conversando no decorrer das aulas. Mas, a princípio, esses são os principais pontos do curso, tá bom? Então, você vai ter acesso à videoaula, material em PDF, tá bom? E, no mais, a gente vai conversando, tá bom? Um abraço e até a próxima aula que a gente vai dar início à aula, o curso em si, tá bom? Até já, já. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Tchau, tchau.